Essa é a Bianca, ansiosa para sair logo de viagem. É que o nosso planejamento era sair 5 horas e eu sou 5 e 10. Sempre acontece isso. Eu sou brava. E esse é o fim do mundo? Se a gente tiver que chegar lá em um determinado horário para poder pegar o troço, é. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no carro, dirigindo numa serra terrível, gente. Vocês têm noção. A gente está, tipo, há uma hora virando umas curvas bem doidas. Mas por quê? Essa é a nossa segunda etapa das nossas férias, que é a viagem para Paraty, que eu e o Fábio decidimos fazer. Então, estamos indo aqui. O Fábio está dirigindo ali como se ele estivesse no Mario Kart. Não é, Fábio? Essa pista está difícil, tá, não? Vou botar umas cenas para vocês dessa descida aqui de serra, gente. Eu queria vir por uma estrada que passa pelo lavandário, né, que é em Cunha. E eu achei que ia ser, tipo, super tranquilo. Só que eu achei uma estrada bem sinuosa, assim, achei bem difícil. Então, eu já não quero mais voltar por lá, porque o meu plano era ver o pôr do sol no lavandário. Vocês podem ver na internet, é muito bonito, mas eu achei o acesso bem difícil. Então, é isso. Agora estamos a meia hora, segundo o Google, de Paraty. Então, a gente está no finzinho da serra. E a gente vai mostrando para vocês nossos passeios. Pelo que a gente viu, assim, vocês devem conhecer também, né? Paraty tem um centro histórico muito bonito. E tem muitas praias lindas que a gente acessa de barco. Então, a gente vai ver quais passeios de barco tem para a gente fazer. trilha, tem uma trilha muito legal que a gente vai gravar para vocês também, se a gente conseguir fazer. Você acha que a gente vai conseguir, né, amor? Não, a gente não está tão sedentário assim. Então, é isso aí, gente. Vou acompanhar a nossa viagem para Paraty. Paraty tem um centro histórico. 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 Mas, no fim das contas, não E ontem, como vocês viram, a gente andou de barco A gente pôs algumas cenas aqui pra vocês Foi muito legal E eu tive coragem de pular Com salvavidas e boia Mas eu pulei na água E foi muito legal E agora a gente vai pra uma praia bem bonita E é isso, a gente vai ficar A minha intenção é ficar sentada na praia Tipo, sem fazer nada Tô até levando um livrinho aqui E o Fabio também, de seus muitos trabalhos Vou ficar estudando A gente fica trabalhando Mas num lugar gostoso, né gente E é isso, agora a gente vai pegar Estrada e praia E é isso, agora a gente vai pegar Pessoal, vocês viram algumas cenas lá de Trindade Muito linda, né amor? Muito, muito linda Fala um pouquinho pra eles Como foi o dia A gente foi lá pra Trindade Que é sei lá Uma região, um bairro Uma praia, sei lá Com um chão Afastado um pouquinho Uns 30 minutos, né? De Parade do Centrinho De Parade do Centrinho A gente pega uma estradinha também Uma serrinha Mas chegando lá É muito, muito bonito Nossa Mar azul Cheio assim De naturezas bonitas Não sei descrever praia Mas é uma das praias mais bonitas Que a gente viu já, né? A gente deu sorte De como vocês viram Não tava cheio Tava muito bom Então a gente curtiu bastante Tomou sol Se queimou Comeu o camarãozinho A gente leu o livro Então foi bem gostoso E a gente vai terminar O vlog por aqui, né? Então vocês viram Dois dias Da nossa viagem pra Paraty E agora a gente tá No Centrinho Como vocês podem ver A gente tá à noite A gente veio aqui Comer uma pizza Alguma coisa Depois voltar pro hotel E também eu gostei Desse horário Que comparado com o de ontem A gente é um pouco Mais tranquilo Também E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De ver um pouco Da nossa viagem Mediários além da medicina Além da residência, né? Que é sofrido O que vocês mais veem Mas a gente quis mostrar Também aqui pra vocês Um pouquinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijos Até a próxima Curtam o vídeo Se inscrevam aqui, hein? Cenas pra vocês De Paraty Nessa cobreza